Música Clima de festa, está entregue oficialmente o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPES Infantil 2 do Campo Limpo, na Zona Sul. O serviço já está em funcionamento há cerca de dois anos e conta com um atendimento especial para mais de 420 crianças que são cadastradas na unidade. E preparam, constroem para essas crianças e adolescentes um cuidado, um projeto terapêutico mais adequado à sua realidade, isso permite que elas possam enfrentar com mais condições, mais empoderadas os desafios da vida. O serviço acompanha e cuida da saúde mental de jovens que têm até 18 anos de idade. Aqui, eles contam com profissionais de diversas áreas, além de atividades e espaços para um tratamento com mais qualidade e, por que não, divertido. Passando por todos esses espaços, a gente tem mais olhares e ajuda a entender melhor como é que funciona essa criança, esse adolescente. E aí a gente pode orientar a família a continuar o tratamento que a gente faz aqui em casa. A inauguração acontece numa data muito especial. 18 de maio é celebrado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que promove a ideia que o tratamento e o atendimento de pessoas com sofrimento psíquico deve ser mais humano, acolhedor e comunitário, e não de exclusão social, como acontece em hospitais psiquiátricos e manicômios ainda existentes. O CAPES Infantil 2 do Campo Limpo faz agora parte da Rede de Atenção Psicossocial da cidade, que já trabalha nesse modelo humano de atenção. Essa rede em São Paulo inclui mais de 80 CAPES, divididos entre infantil, adulto e álcool e outras drogas, além dos centros de convivência e cooperativa. São serviços como esse que levam mais saúde para a cidade. É a Prefeitura de São Paulo mais perto de você.